Boa noite, tudo bem? Aguardar uns minutinhos Pessoal que foi entrando, vamos ver quem vai entrar Deixa eu ver Boa noite, boa noite pessoal chegando Bom, tema da live de hoje é fome ou vontade de comer Para quem está acompanhando aí nas redes sociais Essa semana é a semana das inscrições do desafio 21 dias Que eu estou realizando via WhatsApp Esse desafio é 100% online Onde eu vou estar enviando desafios durante 21 dias Via WhatsApp E essa live é para poder esclarecer um pouco mais a respeito Do que vai ser desenvolvido durante esses 21 dias E a primeira semana vai ser... Boa noite Bom Vamos aguardar mais um pouco Antes de eu começar o conteúdo Eu vou aguardar um pouquinho para o pessoal entrar E eu quero falar algumas coisas, alguns detalhes No link da descrição aqui do Instagram Ou se você estiver assistindo lá no Facebook No link da descrição Tem um link Onde você faz a inscrição para o desafio 21 dias Certo? 100% online Bom Vamos iniciar o conteúdo aí Para dar andamento E eu vou estar falando o seguinte O que é fome Fome física, fome fisiológica O que é fome psicológica Que é a vontade de comer E eu vou estar falando também Dos sete gatilhos Que levam a vontade de comer Olha que interessante Se você não conseguir acompanhar essa live Até o final Eu vou estar disponibilizando ela lá no YouTube No canal do YouTube E no Facebook Bom Para a gente esclarecer já de início A vontade de comer A vontade de comer É quando Você já acabou de almoçar Acabou de jantar Acabou de fazer uma refeição Uma refeição com qualidade nutricional Com macros Micronutrientes E que naturalmente Era para gerar uma saciedade No seu corpo No seu cérebro Mas por alguma disfunção Psicológica ou fisiológica Você continua ainda com fome Essa é a fome psicológica E a fome fisiológica É aquela fome Que o seu corpo Ele está pedindo nutrientes Energia E é uma fome necessária Para a vida Para a manutenção da vida E há uma confusão Muito grande Dessa fome E dessa vontade de comer E a maioria das pessoas Engordam Por confundir A fome e a vontade de comer Porque sempre quando elas Estão com vontade de comer Elas comem Então o que vai acontecer Você vai engordar Se você não souber Diferenciar isso Boa noite Bom eu só queria saber Eu estou falando Que nem uma matraca aqui Mas eu queria saber Quem está aí Para me dar o feedback Se não está travando Se o áudio está saindo bacana Se está dando Para me escutar Se eu estou falando Rápido demais Eu quero Quero entender Quero saber de vocês Como Como que está aí Se está dando Para me escutar 100% Quem tiver aí Me dá um ok Bom aí eu vou Dar continuidade Bom Eu já gravei Um vídeo Falando a respeito disso Da fome Da vontade de comer Mas é um conteúdo Que eu não canso De bater na tecla Se você não tiver Consciência Disso Você nunca vai conseguir Emagrecer Você nunca vai conseguir Obrigado Tá Certinho Muito obrigado Tá ótimo Então vamos dar Vamos dar continuidade Se você nunca conseguir Entender isso Você nunca vai conseguir Ter resultados Satisfatórios No seu emagrecimento E o desafio 21 Dias Ele vai abordar Bem isso É um desafio Onde eu vou usar Técnica de PNL De programação Neolinguística Técnica de coach Que para poder Um beijo Um beijo E Melissa Saudade Bom E no desafio Eu vou Eu vou abordar Durante essas três semanas Vamos ser Nós vamos trabalhar Três coisas Primeira semana Eu batizei De detox De pensamentos Onde a gente vai trabalhar Especificamente isso A sua mentalidade Programar A sua mentalidade Para você conseguir Emagrecer Porque tudo Começa na cabeça Você se transforma Naquilo que você Pensa Então se você Pensa muito em comida Você vai se transformar Em uma pessoa Gordinha Se você pensa Muito em atividade física Você vai ter Um corpo De uma pessoa Que pratica Muito atividade física De um atleta Então Vamos Você tem que Que alinhar Os seus pensamentos Com seus objetivos Isso é extremamente Importante Fernando Você está precisando Hein Fernando Deu uma sumida Dos treinos Vamos entrar No desafio Aí Desafio é para todo mundo Estou te aguardando Hein Dá uma Uma formada Nessa cintura sua Bom E a segunda semana Ela vai ser o que? Ela vai ser O detox alimentar A gente não vai Trabalhar dieta Vai ser Um desafio Baseado Você Ficar sem refrigerante Ficar sem bebida Alcoólica Vamos pegar Os alimentos Amigos E os inimigos Colocar estruturado Numa Numa planilha Vamos colocar assim Numa planilha E você tem a liberdade De comer aqueles alimentos E A restrição De não comer Aqueles alimentos Essa vai ser O detox alimentar Da segunda semana E a terceira semana É o detox de hábitos Onde a gente vai fazer Uma programação Com técnica específica Para você reprogramar Os seus hábitos Conseguir Adequar Para quem tem dificuldade De praticar atividade física Quem tem dificuldade De Agregar uma alimentação Saudável Na sua rotina A terceira semana Ela é excelente Porque Os hábitos Você precisa De um método Estruturado Para poder Colocar ele na sua vida E por que 21 dias Deixa eu beber uma água Aqui 21 dias Segundo estudos Leva-se de 21 dias A 60 dias Para se instalar Um novo hábito Então a gente vai Usar a base De 21 dias Para te mostrar Para te mostrar Eu vou dar só o primeiro passo Quem é responsável Pelos seus resultados É você mesmo Então eu vou te dar Vou te estruturar Um método Para você Dar sequência E os 21 dias É isso Para você instalar Um novo hábito Certo Está dando para entender Estou falando Rápido demais Porque eu falo Que nem uma matraca Aqui E Bom E agora Se já Se deu para entender O que é essa fome E o que é essa vontade De comer A gente pode passar Para o segundo conteúdo A vontade de comer Ela sempre está associada A compulsão alimentar E olha que interessante Cerca De 90% Das pessoas Que estão acima do peso Isso aí é científico Estudo É comprovado Que cerca de 90% Das pessoas Que estão acima do peso Elas estão acima do peso Por causa da compulsão alimentar E a compulsão alimentar Ela está associada A necessidade De suprir Um alimento Então a pessoa Ela usa O alimento Como uma amuleta Para o seu sentimento Certo E existe sete gatilhos Os sete principais gatilhos Que disparam Essa compulsão alimentar Para quem não sabe O que é a compulsão alimentar É o que Compulsão É quando você faz Repetidamente Várias vezes Sem consciência Uma coisa Alimentar o que Eu alimento Então você vai comer Sem prestar atenção Isso acontece Muito Quando a pessoa Está de frente De um banquete De festa De uma festa De casamento Um aniversário De criança Isso acontece Bastante Porque você vê Aquela imensidão De comida E não consegue Parar de comer Pessoas que tem Compulsão alimentar É lógico Você come compulsivamente Pega lá Come 20 30 40 docinhos Eu estou falando Isso de experiência Própria Eu a minha vida Inteira Fui obeso E até hoje Eu luto contra isso Eu luto contra A compulsão alimentar Diariamente Eu tenho que me policiar Porque se deixar Eu como 2 3 4 vezes Então eu tenho que estar Sempre policiando E a compulsão alimentar É um desafio Se você relaxar Você bate 150 180 quilos Na balança Tranquilamente Bom E olha Para você ver Dos 7 gatilhos O primeiro Que eu vou estar Citando É a ansiedade A ansiedade É um dos primeiros Gatilhos Que disparam A compulsão alimentar E a ansiedade Ela nada mais é Do que um excesso De futuro Pessoas muito ansiosas São o que? Que elas não É tanta vontade De estar lá no futuro Que elas não Aguentam esperar Elas precisam suprir Aquele futuro Com alguma coisa Então pega o que? Pega a comida Pega a comida E enche a cara Então Pessoas ansiosas Estão ligadas A compulsão alimentar Na maioria das vezes Se você se identifica Com algum desses Gatilhos aqui Que eu vou estar citando Digita eu Aí embaixo Para mim poder entender Um pouco mais Sobre você Segundo gatilho Segundo gatilho É a depressão A depressão também É o segundo gatilho Que está associado A compulsão alimentar E a depressão É justamente O oposto Da ansiedade Que é um excesso De passado Pessoas depressivas Estão carregadas Emocionalmente Do passado Elas Por algum motivo Emocional Seu cérebro Não conseguiu Desconectar Do passado Então você fica Com aquele sentimento De depressão Sempre querendo O futuro O presente E o futuro Para você Não faz sentido Você sempre O bom foi o que Aconteceu no passado O bom Era o jeito Que era a sua vida Antigamente Isso aí Vai te levando Num estado depressivo Num estado Sempre de querer Viver o passado E não querer Viver o presente O que você faz? Vai para a comida Porque a compulsão alimentar A muleta dela É a comida É a alimentação E olha Que principal Se fosse uma alimentação Saudável Estava excelente Né? Mas ninguém Fica triste E vai comer Um brócolis Ninguém fica Ansioso E vai comer Uma beterraba Esse sentimento Esse sentimento Essa necessidade De subir Esse sentimento Ele está Carregado De alimentos Calóricos Então quando você Sente uma vontade Desculpa Quando você sente A necessidade De comer Muito grande Você é uma coisa Muito calórica Um sorvete Um sanduíche É uma coisa Muito gordurosa Está associado Está associado A um dos gatilhos E a vontade De comer Porque quando você Está com fome Você consegue Planejar A fome Fisiológica Você consegue Planejar 100% A sua alimentação Quando você está Com vontade De comer Você come a primeira Coisa que está Na sua frente O cansaço Terceiro gatilho É o cansaço Também O cansaço É uma das coisas Que mais Desencadeiam A compulsão Alimentar Hoje A pessoa Trabalha Muito Trabalha Tem uma jornada De trabalho Estressante Carregada Trabalha Da 7 A 6 Não vai em casa Almoçar Não tem um período De descanso No trabalho Ela não senta Ela não tira Um tempinho Para relaxar Então O cansaço Emocional Dela Está muito carregado Às vezes Ela só ficou O dia todo De frente ao computador Mexendo O cansaço físico Não teve Mas o cansaço Emocional Foi gigante Chegando em casa O que ela vai fazer Em vez de descansar Comer Então Você tem que conseguir Primeiro passo Para você vencer A obesidade Vencer O excesso De gordura corporal É identificar Qual é o gatilho Que está te levando Qual é o gatilho Que te leva A comer exageradamente Quais desses gatilhos Que eu já citei Você que está me assistindo Aí Já passou Algum dia Na sua vida Ansiedade Depressão Cansaço Eu vi uma frase Recentemente De uma pessoa Que Que eu sigo Que é o seguinte Quando você está cansado Quando você está cansado Em vez de desistir Descanse E eu vou dar uma adaptada Quando você está cansado Em vez de comer Descanse Experimenta fazer isso Experimenta chegar em casa Em vez de abrir a geladeira E procurar alguma coisa Para comer Senta no sofá E dá uma descansada Ou em vez de descansar Pega seu tênis Prepara sua roupa E vai para a academia Vai para a praça Dar uma corrida Vai descansar a sua mente Porque o seu corpo Ele já está descansado Fisicamente A mente que está carregada Descarrega ela Na academia Descarrega ela Numa corrida Descarrega ele Num treino de hipnose fit Num jiu jitsu Num artes marcial Isso é extremamente importante Você descarregar Aquela carga emocional Que você está Bom Quarto gatilho Da compulsão alimentar Brigas Pessoas Que Tem o gatilho Da compulsão alimentar Com as brigas Briga com o chefe Come Briga com o namorado Briga com o marido Come Briga com o amigo Via o whatsapp Faz o que? Come Qualquer coisa É motivo para comer Esse É o gatilho Das brigas Tem o gatilho De algum Estresse emocional Algum fator Relacionado A briga A pessoa come Está identificando Algum aí? Quem está me acompanhando Nessa live Já identificou algum? Já falei da ansiedade Já falei da depressão Já falei do cansaço E já falei das brigas Se você que está me assistindo Sofre de algum Desses gatilhos Que quando você Quando Estalou o gatilho Você vai comer Digita eu Aí embaixo Ó Outro Outro gatilho Um Sempre se interliga Ao outro Mas Um dos Gatilhos Um dos gatilhos Maiores E esse daqui Ele está relacionado A muita coisa Que é o estresse O estresse O estresse é uma fadiga Emocional Que a pessoa passa É pressão De meta É pressão De chefe É pressão De esposa Isso tudo Está gerando Uma carga emocional Em você Então Lembra que lá No começo da live Eu falei Que a compulsão alimentar É uma broca infinita Marcelo Essa daí É bem complicada De segurar Lá no começo Eu Eu falei Que a compulsão alimentar Ela é uma muleta Emocional Que a pessoa usa E o estresse Ele está carregado Isso daqui Eu acho que 100% da população Um dia passa por isso Que é a parte Do estresse É uma sobrecarga Muito grande De compromissos Na agenda É trabalho É filho Mães Mães Que tem filho Pequeno Sofre bastante Desse estresse Porque é uma cobrança É uma cobrança Em casa do marido É uma cobrança No trabalho do chefe É uma cobrança Dos filhos Que querem atenção Então é muita Carga emocional Para você dividir Emocionalmente Certo? Está fazendo sentido Para você? Essas coisas que eu estou Citando aqui Está fazendo sentido? Já falei da ansiedade Já falei da depressão Do cansaço Das brigas E do estresse Agora A solidão Também Solidão A solidão Ela está Está associada A compulsão alimentar Quando a pessoa Está com a mente vazia A primeira coisa Que ela pensa É comida É instinto De sobrevivência A gente foi criado Para comer E sobreviver Apenas Então quando você Está parado Você está pensando Qual vai ser Sua próxima refeição Porque pode ser Que daqui Uma semana As próximas semanas Você não vai comer Olha que interessante O nosso corpo É O nosso cérebro Ele não se desenvolveu Ele se desenvolveu bastante Mas nessa parte Essa carga emocional Ele não desenvolveu O suficiente Para diferenciar Que você tem comida Todos os dias Cinco, seis Sete refeições no dia E quando você Fica sozinho A solidão Você pensa em comida Isso aí é certeza Você vai Se está sozinho Em casa Você abre Cinco, seis Sete vezes a geladeira Às vezes você vai comer nada Nem beber água Você vai Mas você abre a geladeira A sua parte racional Inclusive eu vou até Fazer uma live depois Falando disso Falando do consciente E do inconsciente Quando o seu inconsciente Seu piloto automático Está para poder comer Você vai comer o mundo E não vai ficar sabendo É Vai comer O mundo inteiro Come Dois sanduíches E ainda está com fome Bom E agora O ócio O ócio é o que? Aquele momento ocioso Mesmo da sua vida Que você A solidão É quando você Não tem ninguém Outro detalhe Interessantíssimo Que eu vou voltar Aqui na solidão Antes de falar do ócio É A solidão Ela pode acontecer Um pouco associada A depressão Às vezes você está Numa casa Com a família toda Cinco pessoas Numa casa Pessoas que sofrem Dessa solidão Às vezes Se sentem sozinhas A atenção A atenção sentimental Ela não consegue suprir Então nem sempre Estar com pessoas Significa que você está Acompanhado Emocionalmente Certo? Fez sentido aí? Se não fez Me avisa Que eu tento O máximo explicar E o ócio? O ócio É o momento ocioso Não é solidão O ócio é quando você Não tem nada Nada pra fazer Aquele momento ocioso Da sua vida Quando As pessoas Que chegam Nesse determinado Momento De ocioso Na vida Elas comem Comem muito Muito mesmo Bom O conteúdo de hoje É esse Eu espero ter Feito sentido Pra quem está Me acompanhando aqui Espero ter feito A diferença Na vida De vocês Que me acompanharam Um grande abraço Eu pretendo fazer Outras lives Eu vou preparar O conteúdo Esse conteúdo aqui Eu já Tenho ele preparado Inclusive eu tenho Dois cursos Que eu estou pensando Em trazer eles ao vivo Aqui Que são os cinco passos Para poder vencer A compulsão alimentar E os três pilares Para o emagrecimento Saudável E inteligência emocional São os três cursos São os três cursos Que eu tenho Montado já Que eu estou pensando Em trazer online Aqui para o pessoal Que me acompanha Bom Grande abraço Só relembrando aqui O desafio 21 dias As inscrições Estão abertas Está no link Da 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 Aqui embaixo Ou aqui em cima Vai depender De onde Que você estiver Me assistindo E Na Na descrição Do Instagram Tem um link Lá De um formulário Para quem quiser Participar do desafio 21 dias Certo? Um grande abraço Espero ter feito A diferença E a gente Se vê Numa próxima live Que eu quero fazer Nesse final de semana Tchau, tchau E até o próximo